Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora, ou Uma Curadora Uma Hora. Se por acaso for o primeiro vídeo que vocês estão assistindo aqui nesse canal, eu queria só explicar um pouco o que é ele. Então, esse canal consiste numa série de entrevistas, de conversas com curadoras e curadores de artes visuais diferentes regiões do país e diferentes gerações também, diferentes práticas curatoriais, lugares de fala, enfim, que atuam nesse momento. E pessoas que atuam desde fora do Brasil, curadores brasileiros e brasileiras que vivem no exterior, quanto curadores que trabalham no Brasil também, quanto também curadores estrangeiros que vivem no país. Então, esse canal tenta ser uma espécie de largo, digamos assim, panorama e arquivo de depoimentos, trajetórias, de desejos, de histórias de pessoas que trabalham com curadoria em artes visuais. Dito isso, temos aqui do outro lado da câmera uma presença muito ilustre e queria agradecer o tempo, disponibilidade e interesse dela aqui e queria manter uma tradição aqui desse canal que pedi para ela, por favor, se apresentar para a gente, para a gente poder começar. Bom, meu nome é Isabel Portela, eu sou museóloga de formação, fiz especialização, mestrado e doutorado em História da Arte e trabalho com arte contemporânea tem uns 10, 15 anos. Antes até o início da minha formação foi em História da Arte do século XIX, mas eu venho nos últimos 15 anos trabalhando em arte contemporânea e trabalho no Museu da República como curadora, coordenadora e curadora da Galeria do Lago. O Museu da República fica aqui no Rio de Janeiro. Muito bem. Como é que eu te chamo durante a entrevista? Te chamo de Isabel, te chamo de Bel? Como é que você prefere? Bel, Bebel, pode ser o que você quiser, está ótimo. Vou te chamar de Bel, então. Bel, obrigado pelo tempo, disponibilidade e interesse. Eu sei que, enfim, você trabalha para caramba, todo mundo, né? Parabéns, Parambau trabalha para caramba e esses tempos também não são fáceis de conseguir marcar. Então, eu queria, enfim, te agradecer pela entrevista. Queria fazer, então, outra coisa, mantendo uma segunda tradição aqui desse canal, que é pedir para você contar um pouquinho como é que você deu essa sua relação com as artes visuais, ou melhor dizendo, com as artes de maneira ampla, né? Porque, claro, você começou a graduação em museologia em 88, né? Que está lá no seu currículo, pelo menos, dizendo isso. Então, eu queria entender, assim, como é que era a sua relação com as artes no geral, ou mesmo com a ideia de museu, digamos assim, né? Antes da universidade, né? O que te levou, na sua infância, adolescência, digamos, a querer estudar museologia? Bom, primeiramente, queria muito te agradecer, participar. Eu venho acompanhando as suas falas, as suas entrevistas, e tenho gostado bastante, e fiquei super mega feliz quando recebi, então, o seu convite. A minha trajetória para escolher museologia foi muito engraçada. Eu tive história da arte no colégio. E aí, eu via que eu gostava muito disso, quando eu era criança, adolescente, assim, a gente viajava, viajava para fora. Eu gostava muito dos nossos passeios, quando era dia de visitar museus, eu adorava. E aí, eu tinha orientadora vocacional na escola, e ela foi fazendo a entrevista, e perguntando, ah, o que você gosta? Eu dizia, não sei, sabe aquela dúvida, assim, eterna, que podia ser de astronauta, arquiteto, a engenheira, a direito e tudo. E aí, fui falando que eu gostava, e foi sempre dando para uma área de humanas e tudo. E eu comprei um livro daqueles de opções de carreira, na época que eu fiz. Ainda era Sesgra Rio, hoje tem, não é chamado vestibular, é o... Eu fiz o vestibular, era Sesgra Rio, e tinha... Eu fiz para a Unirio, e escolhendo ali a faculdade, escolhendo o que eu ia escolher. A minha mãe fez biblioteconomia, então, isso já foi uma cadeira que já foi encaminhando, assim, aproximadamente. Mas eu não me senti naquela biblioteca, pegando livros, e ela me explicando um pouco o que era, aquilo. E aí, até que eu conversei com uma orientadora vocacional, e eu amava. Os dias que tinha aula de história da arte no colégio, era assim, era muito engraçado, porque o primeiro... Isso foi desde o primeiro ano, do segundo, e no terceiro, a gente tinha metade do semestre era de história da arte, e na outra metade do semestre era trigonometria. Eu nunca entendi, até agora, como é que essas duas... Podiam coabitar a mesma cadeira. Então, eu tinha 10 e 10, e depois eu tinha, sei lá, 4 e 5, e eu conseguia passar no final do ano naquela matéria, porque na trigonometria era péssima, e não... E não saía. E eu falava pra ela, mas eu... E eu fui dizendo, ah, mas daqui, das cadeiras, do escola, o que você gosta? Eu falei, olha, eu adoro história da arte, gosto de história, eu gosto de literatura e tudo, e ela falou, você já ouviu falar em museologia? Eu falei, não, nunca ouvi, voltei pra casa, falei com a minha mãe, tudo, conversei com ela, ela falou, ah, interessante, aí foi que eu comprei esse caderno, escolhi, olhei lá, fiz o vestibular pra museologia, mas fiz de... Pra ver, assim, como se eu iria gostar ou não, de história também. E aí eu fui cursando, fui gostando, e... E aí foi essa a minha entrada pra área da... Pra museologia. Aham, entendi. Agora, tem uma coisa interessante, Bel, que acho importante afirmar aqui, que a gente entrevistei muitas pessoas, entrevistei mais de 80 curadores, e eu acho que de todo mundo... Acho, não, tenho certeza. Você é a primeira pessoa que eu tô entrevistando que tenha graduação em museologia. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que foi naquele momento ali, no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Como foi a sua experiência de graduação em museologia, e como que foram algumas das suas experiências, assim, quer dizer, algumas não, uma experiência peculiar, que não sabia da sua trajetória, foi a sua primeira experiência no Museu Histórico do Exército, aqui em Copacabana. Exato. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que foi isso? Eu trabalhei muito tempo, exato, né? Então, eu fiz a faculdade de museologia, e aí eu fui, cada cadeira, eu fui entrando, me especializando, vendo ali, estudando, e eu tinha um professor, que era um professor de história da arte, arte no Brasil, e aí era o início da arte colonial, e ele era muito envolvente, e depois veio a ser o diretor da escola e tudo, Ivan Coelho de Sá, e eu tive aula direto, assim, com ele, e ele trabalhava no Forte de Copacabana, e aí ele me chamou para fazer um estágio, e aí foi o meu primeiro estágio, e aí foi uma experiência antropológica, antropológica, no início, porque eu convivia com aqueles milicos todos, ali era um quartel, era quartelado, tinha, era um quartel mesmo, funcionamento, tinha um museu, e eles chamavam todas ali de professor, professora, e tudo, e eu não tinha que bater, mas a gente tinha reunião com o diretor, todos os militares batiam continência para ele, e depois ele vinha com os civis, e a gente ia dizendo de cada departamento, eu fui inicialmente responsável pelo departamento de imagem, então eu trabalhei com a parte toda de acondicionamento, e limpeza, e organização de todo o arquivo fotográfico do Forte de Copacabana, então todas aquelas fotos antigas, eu trabalhei com uma coleção lindíssima, que era do Rondon, os álbuns fotográficos que o Rondon, quando foi missionário, nas tribos indígenas, e contatos com os Yanomamis, e aí tinham todas as fotos na parte do sexo, todas rabiscadas, assim, que aí depois quando aquilo veio parar dentro do Forte de Copacabana, em algum momento alguém, tive contato também com uma restauração de todas as plantas, eu trabalhei durante um tempo como restauradora, também restauradora de papel, depois de tela, e aí foi esse, assim, eu sempre tive o contato da história da arte pelo contato com ele, com esse professor, então eu sempre fui me dedicando muito, eu sabia que eu queria me especializar nisso, logo do início que eu me formei, eu tinha noção que eu não ia conseguir trabalhar, logo num primeiro museu, e ter um trabalho assim, então eu sabia que eu ia estudar, continuando, fazer a especialização fiz na PUC, depois eu fiz o mestrado na EBA, lá na UFJ, eu não sei se eu já tô pulando aí pra outras cadeiras, depois a gente volta, depois a gente volta, a gente volta, e aí, assim, essa experiência do Forte, durou até eu estar entrando no mestrado, depois eu vi que eu falei, bom, agora pra mim chega até desse momento aqui, museu, era uma coisa muito, essa vida militar ali, foi, eu aprendi muito, eu acho que é o que eu devo muito dessa minha formação, até de saber, eu acho que eu me preparou, até pra o que eu vim encontrar depois, é, no serviço que eu fiz, hoje eu tô no Museu da República, no serviço público, então aquilo acho que foi um preparo pra saber lidar, ou lidar os militares, e quando eu quis formar esse departamento de fotografia, e montar esse, esse setor, eu fui com todo o material, e todos os mobiliários que eu queria comprar, o que que eu iria, de, de, de coisas que iriam ser compradas pra, pra serem colocadas nesse, nesse departamento, e aí ele disse, nossa, mas o orçamento da senhora é caríssimo, tudo do seu, que você selecionou, eu falei, olha, a gente tá dentro do mar, né, se eu não escolher materiais, uma mapotérica que seja de qualidade, daqui a dois meses ela vai tá toda enferrujada, então tem que ser, aí, aí ele olhou, escutou, escutou tudo que eu tinha que falar, aí demorou uma semana, ele falou, não, tudo bem, a senhora me deu justificativas, que aqui no exército a gente tem que ter justificativas plausíveis, eu falei, ah, tá, tá bem, aí foi, foi liberado lá pro setor de compras e tudo, o, assim, o mobiliário que foi escolhido pra, pra, pra ser comprado, e aí eu comecei a trabalhar. Também quando eu senti que eu já tinha feito e desenvolvido esse departamento, eu também me senti pronta pra, pra poder sair de lá e me dedicar só ao mestrado. Quando eu tava terminando até esse mestrado lá da UFJ, em século XIX, porque eu fiz em pintura de paisagem e tudo, tudo, eu comecei a conviver muito com, porque eu era a única do século XIX, eram turmas pequenas que entravam na EBA, né, eram de cinco, seis pessoas, eu era a única do século XIX e todos os outros quatro ou cinco eram mestrandos de arte contemporânea. E aí eu comecei a ir a exposições de arte contemporânea, a frequentar exposições de arte contemporânea, a fazer e viver esse universo de arte contemporânea. Aí eu terminei, me formei lá em, na parte de, é, do, do mestrado e pensando, ah, bom, tudo bem, doutorado, como é que eu, o que que eu vou fazer? E aí eu comecei a me entusiasmar e a querer isso, a fazer de arte contemporânea. E aí eu tive que entrar, introduzir numa outra bibliografia. E aí, claro, entrar nesse universo. Exatamente. E aí foi o doutorado que você fez sobre anos 70, né, depois? Anos 70, exatamente. Mas até para entrar para a prova, eu tive que acabar com toda a bibliografia que eu tinha, que eu já era uma bagagem, e entrar. Então eu tive que começar com, do zero, praticamente, em termos de leituras e coisa. Frequentei muitas aulas como ouvintes da Glória, de várias pessoas ali dentro, na Ebo, até na PUC mesmo, na Cecília, para ouvir, para entrar, começar dentro do ambiente, né, transformar minha cabeça do século XIX para uma de arte contemporânea. Então eu fui fazendo esse processo de moldagem de mente, né? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então. Já que você falou sobre isso, da sua experiência no Forte, depois eu vou voltar na museologia mais para o final. Queria que você contasse, então, precisamente, porque você fez não só o mestrado na Ebo, mas você fez também essa famosa, né, que acho que na sua geração foi muito importante, não é que não seja ainda, mas na sua geração acho que realmente marcou uma geração, que é essa especialização da PUC, né, Lato Senso, em História da Arte e da Arquitetura, né? Que o Ronaldo Brito, nessa época, acho que ele era o organizador e várias pessoas passaram por lá, né? Você, Wanda Klabin, se não me engano, até mesmo... Leila Danziger. Leila Danziger, se não me engano, o próprio Roberto Conduru fez também, antes de fazer o mestrado. Ele fez antes, depois ele foi professor de lá. Eu também, querida. Muita gente, é. Agora, queria te perguntar como é que nasceu esse seu interesse pela pintura de paisagem, porque foi o tópico não só da sua pós na PUC, mas do seu mestrado. Enfim, queria que você comentasse mais, assim, claro, como é que foram essas experiências acadêmicas e como é que foi ser essa pessoa, como você própria se chamou aí agora, do século XIX, nesse momento, né, ali, em que eu sinto também que é um momento em que uma série de pessoas começou, claro, você no Rio, Ana Cavalcante, Jorge Collin, São Paulo, então, uma série de pessoas começou a olhar a produção de arte no século XIX com um novo olhar, né? Então, como é que foi para você isso tudo? É, então, eu fui... Quando eu comecei, estava fazendo essa especialização da PUC, e aí tinha muita gente que era do modernismo. Ali na PUC tinha muita gente com uma pegada sobre o modernismo, porque o Roberto... Tanto com o Duru, que aí era mais para a arquitetura, mas o próprio Ronaldo Brito tinha uma puxada, uma pegada para o modernismo. Eu fui pensando, eu peguei a Sheila... Sheila Cabo. Que foi... Sheila Cabo, exatamente. Ela foi a minha orientadora. Eu... Entre pesquisa e análise, isso para mim sempre foi uma tortura, saber qual era o trabalho, de como eu iria... O que eu iria escolher para falar ou para dissertar, ou para... Seria o meu trabalho de tese ou de dissertação, né? Dali da... Nessa época, Lato Senso era... Porque nem tinha a palavra DCC, não é isso. Era, sei lá, ou era dissertação, ou era uma monografia. E aí eu queria algo que eu sentisse que não tinha nenhuma pesquisa, ou nenhuma coisa mais contemporânea, uma nova visão. Eu sei que tinha o Roberto Teixeira Leite, que já tinha um grande livro sobre pintura de paisagem, alguma coisa escrita pelo Museu de Belas Artes, mas não tinha daquela época em que eu fiz nenhum trabalho sobre pintura. E eu gostei muito quando eu lendo e estudando sobre essa questão de ir para a paisagem. Eu acho que o ar livre, a escola, né? Essa pintura em plenair, o ar livre... Era uma coisa que me... Essa coisa meio de excursão em Niterói, isso era uma coisa que eu gostava muito. Essa ida, esse grupo de juntar um grupo e fugir um pouco da escola, né? Da academia, e que ele formou aquele grupo adjacente. Eu gostei muito disso, né? Dessa historinha meio paralela que tinha. E aí eu, essa pintura, a luz das pinturas, era uma coisa que me gostava muito, que me trazia essa novidade. que eu achei, que eu identifiquei naquela época, que tinha alguma coisa diferente ali a poder ser dita, o que eu poderia acrescentar ou trazer. Entendi. E aí, no caso, na especialização, foi sobre os grimm, né? Quer dizer, na verdade, a pintura de paisagem e o grimm. E aí, no caso, no mestrado, foi um pouco mais amplo o recorte que você deu, não foi? Foi, foi. Eu vim com todo um histórico de pintura de paisagem, como era dada a questão da pintura de paisagem na Academia de Belas Artes, que era através das estampas e vim falando isso. E aí, qual foi essa virada que ele deu quando o grimm, né? Um estrangeiro que veio, entrou na academia e a mudança em que ele revolucionou ali dentro. Entendi. Agora, pensando aqui, prosseguindo um pouco, me chama a atenção também ver que a sua primeira curadoria, pelo menos segundo o seu ponto de fora, né? Não sei se teve outras exposições antes. E, claro, o que você relatou agora do Fortes, Copacabana, não deixa de ser também um pensamento de alguém que estava na museologia, mas nem pensando nisso e construir um acervo, e como mostrar e como conservar. Eu acho que já tem algo curatorial ali, né? De certa forma. Mas a primeira curadoria que você assina é essa em 2005, da Denise Catilina, chama Blue Queens. Queria que você contasse um pouco como é que foi essa primeira experiência na curadoria. E queria te perguntar uma coisa que eu tenho perguntado para muitas pessoas, se é, se você se intitulou como curadora, ou se alguém falou, ah, a Isabel está fazendo essa curadoria, e de repente você falou assim, nossa, virei curadora sem nem perceber. Como é que foi esse processo? É, exatamente. Eu acho que eu virei curadora. Na verdade, eu estava... Era uma galeria que tinha aberto na Gávea, chamava Galeria 90, que era na Vila 90. A dona era a Nina Rosa, eu conheci ela e me frequentando ali. Eu passei alguns dias, ajudava ela a organizar, eu estava já com esse interesse, querendo pular para a arte contemporânea. Então, eu comecei a ver ali, numa galeria de arte contemporânea, os artistas contemporâneos, o que estavam fazendo de obra. E aí estava com a exposição da Denise, e ela falou assim, você não quer escrever o texto para ela, da exposição dela? Ai, texto não? Como é que é isso? E aí eu comecei a conviver com a Denise, a começar com ela, a ir lá no Parque Lage, a estar com ela, ia ver... E aí, assim, a Nina estava na época da organização da exposição, e de vez em quando a Denise sumia e tudo. Então, eu estava ali meio com uma ponte entre as duas, ia acompanhar o trabalho dela. Então, eu acho que eu caí nisso sem realmente entender que isso era curadoria. tanto que ele veio a entrar depois no meu portfólio, tempos depois, porque eu entendi que esse primeiro trabalho, e eu só tenho as imagens que ela tinha me mandado, eu não tenho da exposição montada, e essa ia ser a primeira exposição que estava... O fotógrafo foi no dia da inauguração, perdeu todas as fotos, ele apogou o chip. Então, não citei nenhuma foto desse dia da inauguração, da exposição das pessoas, eu com ela, ou da exposição na montagem, tudo, não teve isso. E eu não tive nenhum trabalho, nem pensei isso em fotografar montando e tudo, ter essa... Porque não tinha nem esse entendimento que isso tinha. Eu fiz um texto introdutório, que ela gostou muito dessa primeira exposição, mas eu não tinha realizado. Óbvio que depois, pensando, isso foi um primeiro texto curatorial, o primeiro acompanhamento de projeto, mas só vinha linkar isso tudo depois, muito tempo depois. É, não, acontece. E tem uma coisa que eu acho interessante, que muitas vezes a gente não se dá conta, que nesse momento aí, 2005, a gente não tinha os smartphones assim também, a gente sai fotografando. Não tinha o Instagram também, nem o Facebook, porque também eu sinto... A gente hoje em dia fotografa tudo, porque muitas vezes pensa, tá, eu vou compartilhar, né? Daí eu logo, né? Você fotografa para poder botar numa mídia, poder trabalhar isso. A forma de pensamento hoje da imagem, eu acho que mudou, né? Mudou. Do que a gente vai fotografar ou tudo. Antes a gente vivia aquilo tudo e depois falasse, ai, puxa, por que eu não fotografei? Ou então, como essa do fotógrafo ter perdido todas as fotos iniciais, e isso não ficou, não ficou uma intenção depois de ir lá fotografar, porque não tinha essa necessidade de marcar esse registro. Quer dizer, pelo menos para mim, ela lá da galeria, até a galeria fechou e tudo, e eu não tive essa preocupação de pedir a ela depois as imagens, se ela teve alguma coisa nesse sentido. Agora, queria te perguntar, então, porque você falou uma coisa aí há uns minutos atrás que eu achei interessante. Você falou de como você fez esse mestrado sobre século XIX, você começou a conviver com muitas pessoas que trabalhavam com arte contemporânea, e você usou, acho que um termo aí que eu achei curioso. Você falou, não, então eu tive esse momento de transição para arte contemporânea. E aí, não sei se é uma coincidência ou não, mas eu acho que é uma coincidência, mas eu não sei. Em 2006, você tanto começa o doutorado quanto entra no Museu da República. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Bel, sobre como foi essa transição. E eu falo isso por quê? Porque, como eu vim da história da arte também, eu sou um cara que trabalhou com muito tempo com o Renascimento, etc. Quando alguns amigos meus, lá de mais tempo, do Renascimento, que seguem com o Renascimento, me olham, eles falam algo muito parecido. Ah, não, porque o Rafael migrou para arte contemporânea. É como se houvesse um portal, assim, se atravessasse o portal e seu interesse mudasse. E passasse para lá, para o outro lado. Como que foi esse processo para você? Então, o que acontece foi o seguinte. Eu, na época, fiz museologia, já estava nesse período de estudar para a prova do doutorado. E eu estava, então, em casa, estudando, me preparando e tudo. Não estava mais ligada, trabalhando com museologia. Eis que surge um grande concurso do IPHAN. Ainda era IPHAN nessa época. Aí virou uma grande tortura, porque eu falei, não, o que eu vou fazer? Dentro de um museu, já, de quem essa vida de museólogo, eu já acabei, eu não quero. E eu tinha o meu pai e falou assim, não, faz só para você dizer que fez. E ele foi me levando na maciota. Ele foi assim, não, não tem problema. Você faz com nenhum interesse para passar. E você faz, só faz a inscrição. E, pá, fiz a inscrição no concurso do IPHAN. Aí eu falei assim, eu estou aqui estudando. Eu falei, olha só, duas sortes de acontecer, da pessoa passar em duas provas ao mesmo tempo, não acontece. Então, eu vou me dedicar à prova do doutorado e vou estudar para essa, porque é isso que eu quero. Eu quero fazer o doutorado. E vou fazer essa prova, porque o meu pai quer, quer uma segurança, que ele estava dizendo, vou fazer a prova e ponto final. E fiz a inscrição. E estávamos com uma viagem marcada. A gente ia para Portugal. E aquele negócio, nada do IPHAN, marcar a prova, quando vai ser a prova. Eu fiz, estava com passagem, com tudo comprado, quando o IPHAN lança a data da prova. E assim, a prova era no domingo, no dia 19. Eu chegava de viagem no dia 18 de manhã. Aí eu falei assim, bom, o que eu vou fazer essa prova, tendo viajado, eram quase 20 dias, o que eu vou fazer, não sei nada, porque eu vou estar super cansado. Meu pai, não tem problema, você vai, a gente te deixa lá, você faz a prova e não tem problema, você não passar, não passou, não sei o que. E fiz a prova, fui lá no domingo, era uma escola, na Praça Paris. Era uma dessas escolas enormes, todo mundo fazendo concurso. Eles foram comigo e ficaram lá esperando. Eu fiz a prova super descontraída, sem nenhuma esperança. Falei assim, vamos fazer logo isso aqui, preencher, terminar e tudo. E fui para lá, falei pronto, fiz o que você queria, fiz a prova, agora não vou ver mais. E fiquei estudando e nesse meio tempo veio a prova do doutorado e era aquela sequência que é a prova escrita, depois a entrevista, depois a prova de línguas e eu focada nessa prova do doutorado e tudo. Até que uma amiga minha me liga e diz assim, parabéns, você entrou, está bem em Califúrgula. E eu falei assim, poxa, mas já saiu a prova, o resultado doutorado? Falei, como é que você está sabendo? Estou aqui, tenho acompanhado. E eu falando de uma prova e ela falando de outra. E aí eu falei assim, mas afinal, do que você está falando? Ela falou assim, Sabel, eu estou falando aqui do resultado, da sequência que está saindo, do resultado aqui do concurso, do IPHAN. Aí eu falei, uai, como assim? Ela falou assim, você não está vendo? Não viu nada? Eu falei, não, não vi. Eu não vi resultado, não vi, acompanhei nada. Bom, resultado, estava indo bem, teve lá análise, e tudo, resultado, eu fiquei em terceiro lugar no concurso. E aí eu pude escolher e, por sorte, eu entrei e passei também lá no doutorado. Então, foi isso que aconteceu. Quando eu entrei, foram as duas coisas ao mesmo tempo. Mas, mas, assim, pensando mais intelectualmente, assim, você acha que foi, como é que eu posso dizer? Você sente que essa transe, que esse começo desse trabalho, mais com arte contemporânea, foi tranquilo para você, por parte das pessoas? Ou você sente que, por exemplo, algumas pessoas tinham algum preconceito por você ter vindo de uma pesquisa a mais do século XIX? Como que foi também nesse outro lado, né? Porque eu sinto que, muitas vezes, curiosamente, no Brasil, muitas pessoas têm alguma resistência com pessoas que vêm da história da arte e que trabalham com arte contemporânea. Especialmente quando a pessoa, enfim, vem de uma história da arte cujo tema de pesquisa não é arte moderna ou arte dos anos 70, enfim. Então, eu queria que você falasse se você, enfim, como é que você vê, como é que foi para você essas questões, enfim. Então, quando eu escolhi o Museu da República, que eu tive a opção de escolher para onde eu iria, eu me deparei que existia já a Galeria do Lago. Já era uma galeria de arte contemporânea. Estava, na época, até com uma exposição da Anabella Gagher. Lá, muito legal e tudo, eu vi e ia fazer. Só que, ok, eu não impude ir para lá. Porque ele falou, não, você entrou, eu tive que ir trabalhar na parte da museologia, reserva técnica, fui lá e fiquei. O processo, assim, eu não vou dizer que tem, não foi fácil, mas também eu não sei se teve uma, o não fácil não foi pelo preconceito da passagem desse do século XIX ou da história da arte para a entrada. Foi porque eu tive que ir abrindo um espaço novo, né? Literalmente desbravando esse caminho, esse espaço e quais eram os campos em que eu iria estar atuando. Então, assim, foram mais por oportunidades que foram aparecendo e aí foram caminhos que foram surgindo para mim em determinados espaços e que eu fui conseguindo me identificar mais como curadora. Porque depois de um tempo de reflexão é que eu me dei conta que eu já vinha atuando com algum tempo em, como curadora. até então era uma exposição, era um trabalho aqui, um convite ali que a pessoa fazia, alguma inauguração que eu ia e que eu fazia algum comentário e que a pessoa falou assim, poxa, ninguém tinha dito para mim sobre isso do meu trabalho. Então, foram portas ou pequenas frestas que eu fui encontrando em que eu fui me colocando. Mas não por esse preconceito em cima dessa passagem da história da arte para a arte contemporânea. E como é que foi então esse seu começo lá no Museu da República? Porque, enfim, eu estava vendo aqui no seu currículo também que a primeira exposição que você assina a curadoria em conjunto lá é essa Jardim das Delícias que Alexandre Sá e Daniela Matos também assinaram. E é muito curioso isso porque quando eu fazia graduação na UERJ, eu fiquei na UERJ de 2004 a 2007, eu fui aluno dos dois, mas eu fui aluno dos dois em 2005. E eu lembro que quando teve essa exposição em 2006, eu lembro perfeitamente de Daniela Matos me dando flyer ou falando alguma coisa do tipo ah, tentem lá ver, etc. Acabou que eu não fui. E eu lembro também que eu não fui seu aluno na UERJ, mas eu lembro, claro, que você deu aula em História da Arte no Brasil 3 na UERJ, enfim. Então, essa exposição das Lindas Delícias eu tinha mais ou menos na cabeça. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que foi essa primeira experiência lá, porque era uma exposição grande e com um monte de gente diferente e você tinha recém-entrado na instituição. Exato. Eu cheguei para o presidente do Ibram, ele estava em um evento lá do museu e eu vou te falar o que mais me atraiu, tirando a galeria do lago e nisso, eu já estava como doutoranda de arte contemporânea e tudo, e eu falei, eu falei assim, o que me atrai é esse jardim, fazer um grande evento de performance aqui, seria o máximo isso, e comentei com ele, eu sempre fui muito na minha e tudo, e falei, ele estava ali conversando num grupo, ele falou, e por que você não faz? Eu falei, como é que eu posso? Como é que eu preciso fazer? Ele falou assim, me faz um projeto e me apresenta amanhã, eu estou aqui no Rio até amanhã, porque a Sede era lá em Brasília, eu estou aqui amanhã e você me apresenta um projeto do que você quer, e aí eu estava na época fazendo um curso no Parque Lágico que fazia, tinha Alexandre, tinha Daniela, e eu convidei eles, eu falei assim, como é que eu vou fazer de performance, e era um curso de alguma coisa ligada à performance, com o Alexandre, ou a gente era aluno, eu vou te falar agora que realmente eu não me lembro se nós três éramos alunos ou um deles era o professor ou alguma coisa, eu me lembro que tinha essa grande ligação ali com o Parque Lágico, e aí eu convidei, eu conhecia eles, eu falei assim, gente, vamos fazer um festival de performance, a gente pode fazer, ele me deu carta branca para fazer o que eu quisesse aqui, aí a gente sentou, e eu entrei, olha, foi logo que eu entrei, eu entrei em junho, julho, e o festival aconteceu em dezembro, aí eu tinha a Galeria do Lago, eu tive que falar com a Marta, que era a coordenadora no início da galeria, e aí a gente fez pela Galeria do Lago, e foi uma coisa insana, porque era todo, foram três finais de semana, todo sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, com três performances por dia, acontecendo espalhadas pelo jardim todo, aquilo tudo acontecendo, e aí eu chamei, eu falei, não, eu quero fazer isso com vocês, porque eu me lembro, eles eram as pessoas mais próximas de mim, que sacavam a beça de performance, e tudo, e aí foi o que eu chamei, eles para a gente poder pensar sobre isso, da performance, foi muito legal, foi uma introdução realmente muito interessante, pensando o museu, ele realmente, eu agradeço muitíssimo ao nascimento, de ter dado essa, esse aval, ele falou assim, não, se você tem ideia, me faz o projeto, e a gente preparou, da noite para o dia, um projeto, e mandei para ele, ele disse, eu mandei um orçamento, daquela coisa assim, Soda Bom, entregando aquele papel, com medo, ele disse, isso aqui, tranquilo, vai, fala lá, um financeiro, e a gente vê como é que resolve isso, e a coisa saiu, realmente, foi no susto, tinha um vídeo performance, tiveram palestras, a gente teve, Peter Péu Barro falando, teve gente muito legal, foi um movimento, que assim, para mim, marcou muito, o Jardim das Delícias, né? Não, ótimo, e também esse nome, já tem o Jardim desde o nome, enfim, agora, o que eu fiquei pensando, Bel, era, até que ponto, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como a sua tese era sobre anos 70, até que ponto pesquisar os anos 70, a ideia de experimentação, né? Também não te alimentava de ideias para começar a trabalhar com curadoria, né? Exatamente, assim, começou pensando, trabalhando, entrando nesse universo dos anos 70, que aí eu, né? Não é que eu tenha descoberto, pesquisando para isso, mas veio as performances que começaram um pouco nesse período, eu vi também, foi um pouco depois, mas teve um grande evento do Fernando Coquearalho, que foi no Oi Futuro, só de performance dos anos 70, era de vídeo, vídeo performance, foi muito, muito legal, foi um pouco depois, assim, e aquilo até me alimentou, a minha dissertação, até que eu tive que entrar com o projeto, foi só, era só de experimentações, de artes experimentais dos anos 70, e aí tinha uma, depois eu ampliei o tema, mas era só para questões das performances, então eu estudei depois muito, a parte das performances dos anos 70, então eu estava muito imbuída desse perfil de performance, dentro desse período, e o jardim, que é uma coisa que eu fui trabalhando, depois você vai vendo pelo trabalho, é sempre sair um pouco da galeria do lago, e ir pegando esse gancho com o jardim, o jardim sempre realmente, é uma coisa que me atrai lá até hoje, e é esse público passante do museu, que era uma coisa que quando eu cheguei, eu estava muito fascinada, era esse público, e que a gente tem um número de 10 mil pessoas, de áreas que circulam ali dentro, e a minha, sempre a minha grande questão é, como fazer, e aí agora eu posso falar como coordenadora, e curadora da galeria do lago, trazer esse público que está circulando naquele jardim, entre na galeria, ou como esse público que está vendo a exposição dentro da galeria, ou que está vendo alguma obra que esteja no jardim, associa o que ele está vendo, e entre dentro do espaço da galeria. Ótimo. E como é que foi esse seu processo, Bel, de ir se tornando a coordenadora da galeria do lago? Porque você comentou agora que você entrou na instituição, teve a ideia de fazer o Jardim das Delícias com o Alexandre e com a Dani, e aí, de repente, queria saber como é que foi esse processo de institucionalização mesmo, digamos assim, desse seu lugar lá, porque, é claro, que a galeria do lago, que está lá há 15 anos já, quer dizer, faz 15 anos, ano que vem, é um dos poucos espaços do Rio que segue tendo programação regular, com todas as crises estaduais, municipais e federais, ela segue sendo um dos únicos lugares que tem programação regularmente. Então, como é que foi essa sua oficialização? É assim, é difícil, manter essa regularidade, porque já teve de tudo, querendo transformar a galeria até em sala da segurança, Então, é sempre uma luta diária para manter a galeria. É assim, como eu te falei, quando eu entrei no concurso, eu entrei para ser museóloga, e eu tive que, um bom tempo, voltar a vestir a capa da museóloga, só que eu já era arte contemporânea. Então, era muito engraçado, eu trabalhava na reserva técnica, que é lá no fundo, no meio do parque, e aí, no final do trabalho, do que eu tinha que fazer, eu vinha caminhando e ia para a galeria. E aí, eu tinha duplo trabalho, só que um era clandestino, o trabalho que eu fazia dentro da galeria. E aí, eu comecei a trabalhar com ela, clandestinamente, e fazendo, e tendo que manter todas as minhas atividades museológicas. Eu fazia tudo. Depois, eu fui ser a coordenadora da museologia, e durante quase três anos, isso no meio do doutorado. Foi um período muito estafante, foi uma coisa que eu tive que ser coordenadora da museologia, o que, para mim, foi muito ambíguo, porque eu já não queria, eu não queria tratar com aquilo. Eu tinha obrigações e responsabilidades museológicas muito fortes que eu tinha que dar conta, e eu não queria, eu não queria trabalhar ali de jeito nenhum. E aí, quando eu terminei o período, que eu consegui, teve um período que eu consegui devolver o carro, porque ele me foi jogado no colo, e eu não conseguia jogar a bola, igual o queimado, a bola caiu no meu colo, e eu não podia voltar a bola para o outro lado. Mas até que um dia depois, eu consegui voltar, nove meses depois, e eu falei assim, não, não quero. Eu consegui pedir licença, e aí era para terminar o doutorado, eu consegui tirar esse tempo de licença, e fiquei um ano licenciada, licenciada, e terminei, defendi. Quando eu defendi, aí a Marta conseguiu me puxar para a galeria, eu conseguia já ficar ali dentro da galeria, aí já permanentemente. Ela depois veio a se aposentar, e aí foi quando eu assumi a coordenação. E aí tinha as exposições que ela realizava, e aí eu tinha algumas que eu conseguia já desenvolver com a curadoria, tanto a da Patrícia, Gouveia, da Isabel, já foi um convite durante a gestão dela, teve a da Celina e da Elisa, e eu também consegui chamar, fazer, desenvolver a curadoria delas ali dentro. E aí eu comecei assumindo um pouco, aos poucos, algumas curadorias ali dentro. Quando ela se aposentou, então eu assumi todas as curadorias e tudo, e desenvolvi um conceito curatorial para dentro da galeria, que antes não tinha. Esse que eu acho que foi, que eu acho que foi o diferencial, assim, porque, como eu te falei, já quiseram transformar ali em casa da guarda, espaço do educativo, aquilo ali em outras épocas tinha sido uma biblioteca infantil e queriam voltar. Então, o tempo inteiro, durante algumas gestões de diretores, eu tive que estar o tempo inteiro provando o porquê de uma galeria de arte no Museu de História, a existência, por que é importante uma galeria de arte? O porquê que essa galeria está fazendo aqui? E a Marta sofria isso também. E aí, quando ela teve a aposentadoria dela, achavam que, falaram assim, bom, então agora é uma manobra mais fácil e eu consegui sustentar o porquê da existência da galeria. E aí, esse projeto foi o que eu acho que foi, graças a Deus, foi o que sustentou e que eu consegui amarrar, foi a criação de que as exposições fossem mantidas, que tivessem ali dentro, tivesse um link com o espaço. Então, eram exposições, sites específicos, pensadas para aquele espaço, que tinham um trabalho de pesquisa. Então, eu comecei a fazer. Eu convidava os artistas, a gente tinha uma conversa, explicava o que é, porque assim, ah, eu tenho um projeto e tal. Aí, eu consegui, sabendo qual era a história, e aí podia ser, de uma certa maneira, podia ser tudo, contanto que eu fizesse esse link e, durante o texto curatorial, eu amarrasse com a história da casa, a história do jardim, a história de quem já passou por ali, a história da república até hoje. Então, isso, de uma certa maneira, é bem vago, mas que tivesse uma remissão àquele lugar ou àquela história. Que, né, quem está aqui no Rio de Janeiro sabe a importância que tem a casa do... Aquela casa com aquele jardim, aquele museu, tem uma importância. Já foi sede do governo e ele foi uma casa do século XIX, uma casa que eu digo que ele sofre de crise de identidade, porque ele é uma casa toda do século XIX, com características de século XIX, com moradores escravocratas e tudo do... Foi um mercador importante, muito rico ali da época, que construiu aquela casa e depois ele é a referência da república. E ele tem todo um andar, que é um andar muito característico de uma moradia de século XIX. E aí, o convite dos artistas, eu falo, olha, não se preocupa, traz o seu projeto e eu faço aqui com você o como é que esse link com o museu é feito. Então, esse é o meu trabalho e conversa com o artista, até a montagem da exposição, leva mais ou menos um ano. A cada conversa, explicar esse contexto todo até que a exposição se concretize, leva um ano, porque a gente tem conversas, eu dou o material para o artista ler, para ele entender um pouco dessa história aí que a gente está falando. Agora, quando eu olho a sua programação desses últimos 14 anos, me impressiona, claro, são muitos projetos de exposição e eu ia te contar justamente sobre isso, mas você já falou agora desse caráter site específico, esse diálogo com a história desse lugar tão simbólico que é o Museu da República, que traz a ideia de república, que traz uma ideia, sei lá, de Getúlio Vargas também, que traz também esse jardim histórico e um jardim também no modelo muito europeu, etc, etc. E aí, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, porque é muita gente, mas, enfim, algumas pessoas que passaram, Serena Portaria Liza Pessoa, Bruno Miguel, Ivan Grilo, Rui Macedo, Josias Benedito, Adriana Fortes, Alberto Saraiva, Mário Grisoli, Úrsula Tautz, Raul Leal, acho que é Mário Piva e Pedro Varela, minha letra é péssima, Rosana Ricaude, Felipe Barbosa, Eloá Carvalho, Zé Carlos Garcia, Carla Chaim, Patrícia D'Angelo, João Magalhães, Simone Michelin, Maria Laete, Kátia Willi, Pedro Maier, e Sari, é Sari, é... Sani Guerra. Sani Guerra, minha letra é realmente horrorosa. Então, eu queria que você comentasse assim, Bel, como que é, quais os critérios que você criou para você mesma, né, para fazer esses convites, para pensar, as pessoas vão participar ali, e queria que você comentasse assim, não sei, um ou dois exemplos de exposição que você acha que foram mais marcantes. Eu sei que é péssimo para quem vê esse vídeo depois, escolher um, não escolher outro, mas assim, não sei, alguma exposição que deu mais trabalho, alguma coisa que realmente dá as individuais, né, que te marcou muito, assim. Olha, é, assim, o critério, eu faço, para você ver, para esse, é, agora, eu estou, eu me dei esse descanso para a alma de fazer quatro exposições ao ano. Até para o artista que tem um investimento, porque, é, vou contar, o que acho que não deve ser novidade para ninguém, nós temos, é, de orçamento da galeria, roscas. Não temos nada, zero de orçamento. O que eu tenho agora de orçamento é, para banner, plotter, e a recepcionista que está dentro da galeria. Então, é, eu trabalho com um convite, que às vezes é quase um, um presente de grego, para o artista, porque não tem o verbo. E aí, assim, eu já passei a botar muito, muito do meu dinheiro, no último tempo, que eu falei, não, agora chega também isso, porque às vezes para comprar, para fazer, para as coisas andarem. E aí, eu espero assim, já fiz muitas parcerias, eu já fiz com o Instituto de France, eu já fiz algumas, veio o artista, um português, o Rui, é, você falou, Rui Macedo, Rui Macedo. Eu ia falar Rui Castro, mas não é Rui Castro, é Rui Macedo. Ele veio, veio com uma bolsa, o Ivan Grilo, ele ganhou uma bolsa Funarte, de fotografia, um prêmio, e aí ele fez a exposição lá, eu fiz uma exposição, que foi um coletivo de mulheres, Elas, Delas, Elas, Elas, Delas. E aí, foi também um prêmio da Funarte. Então, eu escrevia muito, projeto com os artistas, a gente ia escrevendo em editais, para conseguir, ao mesmo tempo, assim, eu faço, né, relatórios de finais de ano, e eu via a quantidade de projetos, que eu ia escrever, surgia um edital, surgia alguma coisa, eu ia, preparava, e mandava, e conseguia. A gente lá dentro do Museu da República, por várias questões, que não são, propriamente, do museu, a gente nunca pôde ter, uma, uma associação de amigos. Então, que poderiam ser, por onde a gente poderiam ver, verba, entrar, logo que eu entrei no museu, ainda tinha alguns patrocínios, tinha verba, tinha essa associação de amigos, por questões lá, tiveram que acabar uma associação, que já existia, e aí, nunca se criou uma outra, e aí isso dificultava a entrada de dinheiro ali dentro, que isso era uma coisa muito complicada, e aí o artista, eu convidava, sei lá, 15, 20, eu iniciava conversas com artistas, e terminava em seis ou sete exposições ao ano. Então, eu tinha muitas, e que depois, por N razões, aquilo não ia adiante. Assim, eu sempre fiz um convite a artistas, para eles fazerem uma pesquisa no acervo, reserva técnica, dentro do palácio, no arquivo, e assim, conversando ultimamente com Ivan Grilo, foi uma das primeiras exposições, para eu não entre nesse meio, assim, a primeira exposição que eu fiz, como já coordenadora e curadora da Galeria do Lago, foi do Bruno Miguel e do Alessandro Sartori, essa foi a minha inauguração como coordenadora já desse espaço, foi muito interessante, porque a gente teve toda essa conversa, eles juntaram, e fizeram a pesquisa ali dentro, e eles ficaram muito impressionados, que no jardim, as pessoas passavam por obras, já acho que no jardim tem, o que a gente chama, brincando, que são umas esculturas do século XIX, da Fundação Valsdon, que são esculturas em ferro fundido, de crianças, e representando os continentes, e a gente chama de crianças assassinas, porque são crianças doces, esculturas espalhadas pelo jardim, com carinhas infantis, só que elas estão matando os animais de cada um dos continentes, e as pessoas passam por isso, ali como que ninguém está nem olhando, porque estão abertas, e nem olham, veem aquilo, e no museu, que tem aquela cordinha, não pode passar, não pode, as pessoas são mantidas afastadas do acervo, então eles fizeram uma exposição, eles fizeram uma grande vitrine, colocando as obras de arte, aí pegaram na reserva técnica, e nós colocamos dentro da exposição pequenos debreis, e obras que eram muito importantes, ali do nosso acervo, do museu, colocou ali na exposição, e a vitrina era uma grande, era no centro da sala, e ela empurrava o visitante para muito perto, e colado a essas obras, e aí dentro da sala, ela é dentro, muito perto das obras, o vidro aproximava muito as pessoas da obra de arte, e no jardim eles fizeram como se fossem vitrines de vidros desconcertados, grandes vitrines com coloridos, e cada uma diferenciadas, botando em vitrines fechadas as obras e as esculturas do jardim, então essa eu vou chamar assim, como da primeira, e agora a última que está em, até agora a gente fechou o museu no dia 17 de março, por causa da pandemia, e até hoje a gente ainda está fechado, então eu vou falar da exposição da Patrícia D'Angelo, Patrícia, que se chama mais uma vez Jardim do Éden, e ela pintou o jardim, e mais uma referência a esse jardim, eu não sei, eu acho que eu de uma certa maneira influencio os artistas, porque esse jardim, esse, para mim é um momento, a sala, para quem já foi ali na galeria, e o meu escritório é exatamente voltado para esse jardim, então quando eu estou mais estressado, estou cansada e tudo, eu dou uma volta ali naquele jardim, aquilo me acalma, e a Patrícia fez em cima de pinturas, fazendo remissão a esse jardim, é o Jardim do Éden, do Paraíso, e ela faz uma exposição de pintura, mas com uma pegada feminista e tudo, e em cima também de cenas e apetrechos, e coisas do museu, que ela foi pegando, e olhando nessa visita, nesse acervo todo. Agora, já que a gente falou, já que você falou sobre as exposições dentro, na galeria do lago, e falou tanto sobre o jardim, queria que você falasse sobre outros dois projetos que você faz com constância lá, eu acho que você faz ainda, e foi, que é o Ocupa Coreto, que acho que é super divertido, e a série de intervenções que tem diálogo com a Arte Rio também, que eu acho que é uma maneira interessante de pensar aí esse diálogo de uma feira de arte com o jardim, queria que você juntasse um pouco. Exato, então, o Ocupa Coreto, eu passava ali, vi, a gente estava sempre aquele coreto, e o coreto fechado, e eu falei assim, poxa, posso organizar uma exposição para cá, e pensar nesse espaço, tem como botar mais guarda, não tem como botar, e aí teve um problema numa das salas do terceiro andar, e eu falei assim, quando deu esse problema, um guarda ficou, e ele passou para o jardim, e aí eu falei assim, posso usar então esse guarda que estava lá da sala do terceiro andar, que está aqui no jardim, para ficar na exposição, até que seja consertado, e os problemas lá, demoravam muito, para até ficarem consertados, então, o problema da sala do terceiro andar, levou brincando dois anos, então, por dois anos, eu tive a possibilidade de usar o coreto, e aí eu convidei, foi esse que você falou, foi o Mário Grisoli, foi o Manuel, novelo, foi o Lessandro Sartori, e foi o Josias Benedito, os quatro projetos, depois eu não consegui ir mais adiante, era usar no meio do jardim, uma instalação ali dentro, então, aí eu conseguia que inaugurassem, nos mesmos dias, que inaugurava as exposições, na Galeria do Lago, e aí eu ficava quase doida, surtada na montagem, porque sempre fui eu, para tudo ali dentro, então, isso também foi muito bom, porque me deu, canja, para poder, lidar com as montagens, hoje em dia, eu tiro, sabe, assim, bem legal, numa montagem, porque eu tive que aprender, a fazer um pouco de tudo, ali dentro, e as exposições, da Arte Rio, foram muito interessantes, que foi, as duas, um convite da Arte Rio, para fazer exposições, eles fizeram, antes, na Praça Paris, e tinham feito, em algum outro lugar, e aí alguém, eu acho que foi a Domi Valancy, que falou, poxa, por que vocês não chamam a Bebel, não falam, tentam fazer alguma coisa, ali no jardim, quando foi, a Arte Rio, passou para a Glória, ali para o, é, ali para perto, era muito, muito perto, ali do Museu da República, a gente fez duas, foi assim, eu chamei, eram, sei lá, 15, e na outra, 17 artistas, que tivessem, trabalhos, que conversassem ao ar livre, eu também fiz uma pesquisa, grande, assim, de artistas, que tinham trabalhos, que conversassem com, com o exterior, que pudessem ter, e que tiver, eu mais ou menos, fui vendo trabalhos, que já existiam, e que a gente, fizessem pequenas, é, transformações, ali para o, o espaço do, do jardim, então, foram momentos, também para mim, muito agradáveis, porque teve essa conversa, esse, esse contato com a, uma feira de arte, isso foi muito, muito bom, muito interessante. Ótimo, já que você falou aí, sobre como essas suas experiências, no Museu da República, te deram, claro, essa, essa compreensão, do processo da curadoria, de montagem, etc., você fez, claro, muitas exposições, fora da Galeria do Lago, também, muitas galerias, né, comerciais, algumas outras, em centros culturais, eu queria, na verdade, pensar uma delas, porque eu vi, se não me engano, eu vi em duas unidades, até, não vi só em uma, e que me chama muito a atenção, que é essa exposição, chamada Arte para Sentir, eu queria que você comentasse, um pouquinho, sobre ela, de onde nasceu, né, a sua ideia, de fazer essa exposição, e como que foi o processo de pesquisa e curadoria também. Então, quando eu terminei aí o doutorado, e que eu já tinha assumido a Galeria de Arte, e que eu já me senti, assim, razoavelmente, tranquilo, eu acho que a gente nunca está, né, mas ali bem dentro de um, fazendo o meu trabalho, ou fazendo algumas curadorias, algumas coisas fora também, mas aí eu já me sentia mais confortável, dentro desse papel de curadora, ou de estar trabalhando com arte contemporânea, eu comecei a dar um olhar maior, para uma outra coisa, que me interessa, e que me interessava muito, mas que eu nunca tive tempo, e não queria me dar a este tempo, que era olhar para a questão da deficiência. Então, dentro dessa exposição, eu consegui juntar duas áreas muito importantes para mim, que é a questão da acessibilidade, com a da arte contemporânea. E aí eu consegui, aos poucos, eu hoje tenho uma ação grande, dentro do ambiente da acessibilidade, e aí olhar, uma acessibilidade tem uma frase, que é assim, nada para nós, sem nós, né, eu olhei para dentro da minha deficiência física, e olhar como eu posso acrescentar para dentro desse universo da acessibilidade. Tanto que eu estava falando com você antes, durante a quarentena, eu me dei tempo para escrever uma cartilha para pessoas que trabalham em museus, como lidar com a pessoa com deficiência, como lidar, preparar o funcionário que trabalha dentro em museus, para com a pessoa com deficiência. Então, eu tenho feito palestras e falado bastante até na parte da quarentena, sobre a questão da acessibilidade, falei bastante sobre essa exposição. Então, essa exposição aconteceu na Caixa, eu fiz o projeto, a gente tinha mandado para a Prefeitura, foi daquela vez que ganhou, mas não levou, foi quando começou a acabar a verba dos editais da Prefeitura e do Estado, eu tinha ganho, mas o dinheiro não saiu. E aí, falou assim, já está pronto, vamos botar na Caixa? Eu falei, vamos botar na Caixa, claro, botamos na Caixa, e tinham entrado em três caixas, uma seguida da outra, que foi Caixa de São Paulo, Caixa de Brasília, e ia para a Caixa de Salvador. E assim, saía de uma, empacotava tudo, ia para a Caixa da outra, e quando chegou a ir na de Salvador, eles se deram conta que a Caixa de Salvador não era, o prédio não era acessível, então não pôde acontecer, eles usaram, bom, foi o que eu disse, que iam fazer, porque não tinha elevador, a Caixa era em dois andares, tinha que subir uma escada enorme, ela não tinha, e chegar ao prédio mesmo, tinha degraus, não tinha rampa, não tinha nada, só quando eles entenderam que o projeto era falando de acessibilidade, que o gerente de lá entendeu que não poderia acontecer lá, que ia ter um problema. Quando foi feita a visita técnica do produtor, ele falou, mas essa Caixa não é essa, e aí ele entendeu o que era o projeto, e aí não pôde acontecer. E aí, então, é isso, eu fiz um projeto, eu fui começando a pesquisar, porque tem a questão da deficiência física da pessoa, a gente acha que é só, ou dos espaços, é só colocar uma rampa, e aí está tudo resolvido, essa você resolve a questão da deficiência física. E as outras deficiências, o que a gente chama das sensoriais, que é a deficiência visual, as pessoas cegas, e as auditivas, que são para as pessoas surdas. Como levar a arte, como eles iriam, a física, se você tem uma rampa, se você tem um elevador, as pessoas podem ver e tudo entender, e compreendem a obra de arte. Mas se não for uma obra, e que você tenha o toque, ou que seja auditiva, ou que tenha, quem tem cegueira não vai entender, ou quem tem alguma outra deficiência não entende. Então, eu fui pensando nisso, como tratar. E aí foi uma questão que eu quis colocar, de uma arte que fosse, porque a gente tem, já vi várias exposições, que só podem tocar um determinado objeto, ou uma determinada coisa, quem for deficiente, quem não for não pode tocar. Eu falei, mas isso é outro absurdo, a gente continua segregando, e eliminando uma outra parcela de pessoas. Hoje, quer dizer, nem é mais hoje em dia. Se a gente for ver pelo censo de 2010, 24,95% da população tem algum tipo de deficiência. Algum tipo. Então, se você não faz hoje, pensando na questão de uma acessibilidade, ou algum, você tendo algum critério acessível, você, de alguma maneira, está excluindo de visitação do seu espaço, do seu museu, da sua exposição, 24,95% da população. Isso, segundo o censo, de 10 anos atrás, 2010. Esse, que teria que ter tido agora, 2020, um outro censo, e não teve. Então, essa exposição, ela partiu do critério em que ela pudesse ser tocada, mexida, vista, tateada, pudesse ser manipulada de todas as formas. Então, eu juntei obras que já existiam com obras em que eu fiz um convite aos artistas para que pensassem um objeto segundo a poética de cada um. Então, eu passei o critério da exposição e fiz esse convite ao artista para pensar isso. É uma exposição que foi tanto na Caixa de São Paulo como de Brasília, seis artistas, que foi o Ernesto Neto, que já tinha a obra dele, que era do tambor, e aí é uma obra que as pessoas com cegas, elas sentem uma vibração e até surdas sentem uma vibração muito forte, o tambor faz um boom, e aí vibravam, sentiam muito forte, essa vibração do tambor, e lúdica, a exposição toda é muito lúdica, então as crianças também têm, na exposição de São Paulo foram 50 mil pessoas, mas na exposição de Brasília foram 75 mil pessoas visitando a exposição, então foi um número bem expressivo, as crianças gostavam muito. E não por, assim, coincidência ou não, não sei, estava naquele processo da Caixa do Rio, eu nunca consegui expor essa exposição aqui no Rio de Janeiro, então é o meu desejo, com agora a questão da pandemia, das pessoas poderem tocar e tudo, eu não sei como é que vai ficar, mas um dia quando essa questão toda acabar, ela vai poder voltar a ser manipulada e tudo. Eu chamei o Flávio Cerqueira, que era um artista que tem as esculturas contemporâneas, todas em bronze, e as pessoas podiam, eu falei, olha, Flávio, todo mundo vai poder, vai precisar tocar e sentir essas obras, ali não tem problema, podem tocar e mexer, não tem, não é um problema. Foi o Flávio, foi o Ernesto e o Romano, que tinha as auditivas, o trabalho dele todo é sonoro. Aí eu fiz um convite ao Pedro, que fez um painel tátil com a obra dele, bem lúdica, bem colorida, e fez uma cidade que ela era toda em braile com os relevos e ele, a cidade tinha uma remissão à palavra memória e cidade, e ele tinha palavras que estavam dentro de alguma música. Então o educativo podia trabalhar isso com os visitantes, que eles iam, tateavam em braile, sentiam aquela palavra e aí falavam, ah, cidade, aí falavam vários nomes de músicas que tinham a palavra cidade. Então isso foi muito, as pessoas gostavam bastante. E chamei a Carolina Ponte, que fez umas obras especialmente para essa exposição. então eu, foi a Carolina, o Pedro, o Ernesto, o Flávio, e tá, ah, o Opá Vará, que já tinha a obra, o Opá, que foi fantástico, eu peguei a Fonte de Refresco, que foi um trabalho que fez muito sucesso, porque as pessoas viam aquele colorido, quase com balas, assim, e aí experimentavam e tinham a surpresa de não ter gosto, mas podiam brincar com aquele colorido todo. Então foi uma exposição que ela podia também se reformatar em vários espaços, né? Ela aí era toda, tinha piso tátil, audiodescrição, legenda em braile, videoguias, e aí contemplava tudo. Então foi uma exposição em que eu pude hoje juntar esses dois universos de trabalho, que para mim foi muito, muito legal. Bel, você segue trabalhando como coordenadora da Rede de Acessibilidade em Museus? Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, quais são as suas responsabilidades e como tem sido trabalhar, assim, como coordenadora. É a RAM, né? Ela é uma rede, exatamente, não oficial, a gente encontra pessoas da área de museu, e normalmente são do setor educativo, que gira e que fala e que bate trocas de experiências em museus, do que que são atividades, do que que pode acontecer. A grande maioria dessas reuniões acabam sendo lá no Museu da República mesmo, mas a gente tende a circular. Agora eu estava fazendo mais as reuniões no Museu Histórico, e aí são mais espaços para a gente trocar experiências. O que que os museus estão fazendo, e cada vez mais, como atividades que são para o público acessível, né? Que a gente precise atingir a esse público. Agora, queria te fazer uma última pergunta antes de ir para as imagens que você trouxe, terminando aqui. Queria te perguntar o que que você acha que falta não só nas instituições de arte no Brasil, mas vou falar de outra forma, mas também na arte contemporânea, né? No que diz respeito a essa atenção às pessoas com deficiência. Porque eu acho que é um tópico que é muitíssimo pouco falado no Brasil e no mundo, seja de estruturas para as instituições. Esse exemplo que eu fiz agora da Caixa de Salvador, eu acho literalmente uma loucura, né? Acho assim, uma anedota... Aprovou um projeto, aprovou um projeto que não estava espaço, nada preparado para ele, né? Pois é, mas o que eu acho interessante pensar, e vou ser totalmente honesto contigo, é porque, assim, até muitíssimo pouco tempo atrás, eu mesmo nunca havia parado para pensar. Claro, nas instituições eu sempre penso e acho que o Máquina Itarói é um exemplo disso, tem aquela rampa, tem elevador, etc. Fantástico, é. Mas eu nunca parei para pensar na produção artística, entendeu? Ter pessoas com deficiência e também uma produção artística, como a sua exposição me fez pensar, que possa ser também acessada, digamos assim, para diferentes pessoas com diferentes deficiências. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que você acha que falta de discussão ou de produção de arte, enfim, como é que você enxerga essas questões? Então, eu acho que tem um campo muito grande a ser trabalhado nos dois quesitos, né? Tanto, a partir dessa exposição, eu criei uma plataforma, um banco de dados, assim, para mim, em que eu fui listando trabalhos que eu conheço que têm essa pegada acessível. Então, eu tenho hoje mais de 70 trabalhos que eu fiz, que eu fui listando e eu tenho imagens deles e que eu fiz, cheguei a fazer um projeto, era até para o Sesc Brasil, mas aí veio a questão do, ai meu Deus do céu, do ministro da economia, nosso atual, o Guedes, querendo cortar a verba dos espaços Sesc e esse projeto que, para mim, a surpresa não foi, porque ia circular pelos Sescs do Brasil todo. Então, ia ser muito interessante essa exposição a partir desse convite de pensar uma exposição maior, porque ia ser um grande banco de projetos em que cada diretor de Sesc ia ali, escolhia a exposição, eu estaria fazendo a coordenação desses trabalhos e a gente montaria em seus respectivos Sescs, faria toda a montagem, teria todo o acompanhamento. Mas, esse, para agora, depois veio a questão da pandemia e aí, assim, pode ser que a gente volte, não ficou de todo encerrada, só o Sesc teve que diminuir muito lá a questão da verba e tudo, mas, de qualquer maneira, eu tenho esse, eu passei a crer, e até hoje, cada vez que eu vejo um trabalho, eu vou lá, capto a imagem e ponho nesse meu banco de trabalhos, que eu tenho, que eu vejo essa pegada. Outra coisa que você falou é a questão da, é, do deficiente como artista, e isso tem muito pouco, né, não tem campo, não tem espaço, né, e não tem, é, abertura, praticamente, para, para isso, né, aqui. eu agora estou fazendo um projeto para Portugal, que lá tem, e tem um campo dentro do edital português para a questão da acessibilidade, e aí a gente está para fazer esse mapeamento, tanto em Portugal, quanto no Brasil, de artistas com deficiência, e aí a gente fazer esse seminário, vai ser uma exposição, que eu vou fazer acompanhamento de projeto, e tudo, a gente está aplicando lá para Portugal, que tem uma abertura maior, que na verdade, o que acontece, como o Brasil é um país que não teve guerras, e que a gente não tem mutilados de guerra, a questão da acessibilidade chegou aqui muito tardiamente, se eu posso te dizer, a gente entende, assim, São Paulo já década de 90, início dos anos 2000, aqui no Rio de Janeiro, tem uns cinco, seis anos que a gente ouviu falar na questão de acessibilidade, e vamos fazer rampa, e vamos adaptar o que é audioguia, o que é videoguia, e trazer, porque até então parecia, assim, um público inexistente, que a gente não era uma cidade que não se tinha deficiente, e não se fala nisso, e não se pensa, não se olhava para esse público, em que cada vez mais as pessoas estão querendo frequentar e ir aos museus, e aí é o que eu sempre falo, eu tenho um curso que eu dou inteiramente de graça e faço, que é uma conscientização de equipes de museus, e aí eu tenho ido a todos os museus, agora eu estou com uma parceria com o MAST, aquele de astronomia que fica em São Cristóvão, de trabalhar a equipe e entender, porque no início mais do que agora, por que que os museus de repente precisam ser acessíveis e está se falando tanto de rampa, e de repente eles da equipe, as pessoas não entendiam o porquê que está falando tanto nessa questão de acessibilidade, porque como se fosse de repente um assunto que surgiu do nada, e não, as pessoas estão aí e elas querem sair, querem frequentar e querem ir aos lugares, uma das, depois assim, eu me lembro quando teve as olivíadas e que colocaram um elevador no parque Laje, todas as vezes tinha dias que eu pensava assim, ai hoje eu estou mais cansada, com a perna doido, será que eu vou subir aquela escadaria enorme, e aí eu me pensava duas vezes, porque aquela escadaria do parque Laje é enorme, é gigantesca, e tem pessoas que da cadeira de rodas nem conseguem, não dá mesmo, então, eu não sei se ainda aquele elevador continua lá ou não, mas é uma coisa que os lugares precisam pensar, e aí hoje em dia, eu trabalho em museus, existe um grande embate, que é o IPHAN versus as adaptações para os prédios, então isso é uma grande questão. Ótimo, Bel, muito bom te ouvir e pensar sobre as questões todas também, e possibilitar que outras pessoas que estão vendo e ouvindo possam pensar sobre elas também. Exatamente, isso é importante, porque é abrir uma outra janela para ver, e a Caixa, ela é grande patrocinadora de jogos paralímpicos, e uma das minhas atribuições que eu tive que fazer foi uma visita com atletas paralímpicos na exposição, e o que eles mais disseram foi assim, nossa, eu nunca vi, eram duas corredoras cegas e tinham um outro esporte que eu não me lembro, que tinha um menino surdo, e eram poucos, foram seis de uma visita, depois acho que teve uns oito, mas eles disseram que nunca teve uma exposição pensada para eles, eles sempre têm uma peça que faz agora, um determinada peça, tem a exposição inteira, e uma peça é acessível, tem algum dispositivo acessível, ou durante o trabalho educativo eles fazem pequenas adaptações das peças de uma peça em si que ela é feita, então ter uma exposição que é totalmente voltada para o público deficiente, ele, principalmente para as questões sensoriais, é um diferencial, mas é um momento para a gente dar um clique e pensar, porque essa primeira, a gente pode pensar e até convocar outros curadores a pensarem isso também, com certeza, com certeza, vou compartilhar aqui a imagem que você trouxe, vamos ver se vai travar tudo aqui ou não, tá, então, você trouxe na verdade três imagens de uma situação e uma imagem de outra, então o que eu fiz foi, eu escolhi duas imagens da primeira situação e aquela quarta imagem que eu achei o máximo, eu queria você comentar um pouquinho assim, por que você escolheu essas imagens e por que elas são importantes para você? Então, essa, né, é uma imagem que são todas as mães e pais de Santos, vocês estão vendo com máscara, que é uma foto atual, foi agora de outubro, final de setembro, início de outubro, e foi uma coisa assim, eu não tive uma participação diretamente, mas tenho porque está nessa instituição que é onde eu trabalho e que me emocionou muito, muito, primeiro ela é cheia de camadas e de histórias dentro dessa casa, como eu falei, o barão de Nova Friburgo foi um grande escravocrata, ele tinha um navio que ele pegava os escravos e trazia da África para cá, ele tinha fazendas quando ele faleceu, ele tinha 77 fazendas cafeicultoras e ele, uma quantidade, ele só ficou rico assim, com a quantidade de escravos que ele tinha e essa casa foi construída com um trabalho escravo, então, essas são fotos de comemoração de mais de 100 anos do acervo do sagrado que hoje está se chamando acervo do sagrado que foi para o Museu da República. Esse acervo do sagrado é um acervo de obras que foram espoliadas, retiradas de terreiros de Umbanda, Candomblé e do que foi, retiradas como objetos que eram ditos proibidos que estavam nesses lugares, nos centros de religiões e que foram confeccionados e estavam no Museu da Polícia Federal. Isso ficou na Polícia Federal por mais de 100 anos, de vários momentos da nossa história que tinha. A polícia podia entrar dentro desses terreiros e confiscar acervos e charutos, cachimbos, atabaques, guias e uma infinidade de acervos de peças que estavam e foram roubadas. eu acho que esse nome se aplica nesse momento em que elas foram retiradas porque eram consideradas mal vistas e eu nem sei o tanto de nomes que eles atribuíram a isso e hoje teve, foi nessa assinatura, demorou muito tempo, eles frequentaram, fizeram uma grande pesquisa para decidir os pais de santo e as mães para decidir qual o espaço que iria esse acervo e foi selecionado e escolhido o Museu da República. Foram por eles escolhidos. Então, teve uma assinatura do IFAM, do Museu da República e de várias mães e pais de santos que fecharam esse acordo e esse acervo hoje se encontra no Museu da República. Então, eu acho que ele é muito simbólico, é uma retratação histórica de muitos anos, que é o início desse processo que a gente pode entender que é uma reflexão de um erro histórico muito grande, que veio isso realizando por anos e anos e anos e anos a fundo. Então, foi isso. Cadê a segunda imagem? Tinha aqui? Tinha aqui. Elas todas ali na reserva técnica, que é o espaço onde elas foram parar e com todos os que assinaram esse decreto e essa passagem desse acervo para lá. Ótimo. E a outra imagem que você trouxe que também está logo no Museu da República é essa. é o meu visitante e um dia estava lá dentro tem uma portinha que liga a galeria ao escritório e eu estava com essa porta aberta e eu falei oi, olha quem entrou aqui. Aí eu tirei uma foto e ele entrou e veio depois o filhotinho e essa é para mim é a grande beleza de estar ali dentro porque a gente acompanha todos esses animais que estão ali os patos quando nascem da última ninhada agora nasceram mais, sei lá sete ou oito patinhos mas teve uma ninhada que nasceram vinte e quatro e a gente acompanhava e torcia porque a cada noite morria um que o gambá tinha pego que o, sei lá o que tinha outro eu sei que no final sobreviveram seis patinhos dos vinte e quatro sobreviveram seis até que e aí tem todas as brigas do Paco Marreco que brigam e tudo e aí tem esse casal de pavão e a pavoa e nasceram durante lá o trabalho no museu dois pavõezinhos e aí eles passeiam por lá entram na galeria entram no espaço e ele o visitante a recepcionista queria tirar eu falei não se ele entrou aqui é porque ele quer ver a exposição ele gostou muito e aí ele entrou passeou e depois saiu né que exposição é essa é da Patrícia é da Patrícia Patrícia D'Angelo que ótimo e sabe o que eu fiquei pensando aqui também te ouvindo claro essa imagem é incrível as imagens anteriores são muito importantes e claro toda essa reparação histórica como você falou mas eu fico pensando que me parece não sei se você já pensou sobre isso alguma vez quando você fala dessa imagem do animal e dos patos ou quando você relata antes que a sua sala é de frente para o jardim eu fico pensando como que de certa maneira por mais que você tenha feito essa transição digamos assim do século XIX essa relação sua com a paisagem e com o espaço e com a natureza continua é muito importante para você é muito forte é para mim é exato até porque esse jardim jardim inglês todo trabalhado essa essa estrutura da paisagem construída e do jardim isso tudo para mim a natureza em si para mim tem uma ligação muito forte então e essa sala da minha visão a mesa antes da Marta era numa outra posição era virada para a parede e a primeira coisa que eu fiz quando me mudei para lá foi virar a minha mesa para frente da porta então quando eu preciso trabalhar no computador eu tenho um hábito de todo o texto alguma coisa eu estruturo ele escrevendo com a mão eu começo a fazer um roteiro de textos ou coisas ou de leituras eu faço então eu faço nessa mesa é uma mesa você já foi lá e tudo é uma mesa larga grande e é o que eu vejo é essa porta para frente do jardim ótimo muito bom Bel muito bom bom para a gente terminar aqui vamos para a nossa pergunta surpresa como eu te expliquei antes a cada sete curadoras que eu entrevista eu giro a pergunta isso está sendo a curadora número 82 então outras pessoas já respondendo essa pergunta ela é muito simples enquanto pergunta mas enfim toma o seu tempo para responder eu queria que você me dissesse um artista ou uma artista visual já falecido ou falecida que você gostaria de ter conhecido pessoalmente e por que qualquer lugar do mundo qualquer tempo da história e artista visual nesse sentido amplo mais amplo olha Rafael realmente essa é uma questão que eu gostaria eu acho assim os trabalhos de performance do corpo eu acho que eu tenho também uma relação muito com o meu corpo com o corpo do outro isso também é uma questão que eu estou sempre girando em torno então quando eu comecei a fazer a minha tese e era com performance vinha com essa questão do corpo e eu por coincidência também tenho uma tia com dança e tudo é Morris Cunningham eu acho que ele era um que eu gostaria de ter conhecido e de ter pensado uma grande performance dançando na galeria e passando para o jardim envolvendo as pessoas ali do parque eu acho que aquela escola que todos ali tinham esse movimento um pouco essa cabeça dos anos 70 eu acho que eu gostaria de apesar de eu ter nascido na década de 70 e tudo mas esse a forma de pensar a arte eu acho que foi essa virada que eu gosto muito essa arte além Bel queria agradecer aqui sua participação nesse canal nessa entrevista queria dizer que foi muito bacana parar e estudar mais a trajetória queria dizer também claro que eu admiro muito seu percurso como estudadora da arte como curadora e também como uma pessoa que pensa tanto em prol das pessoas com deficiência não sei se você se enxerga assim mas te ouvindo falar e vendo a sua prática eu te vejo mesmo num lugar de um certo ativismo mesmo então acho muito bonito e muito raro e muito necessário no Brasil e no mundo então é isso queria só te agradecer muito e desejar sorte nos próximos passos em projetos exposições enfim tudo que você venha a fazer olha eu que te agradeço muito essa oportunidade de poder falar também falar e repensar nesse momento em que eu estava falando com você da minha trajetória eu também fiz uma revisitada nela toda né essa história que a gente vai deixando pra trás que a gente vai passando e vai seguindo com tanta rapidez a gente nem pensa ou olha que algumas coisas que a gente fez lá atrás faça um link com o que a gente vem fazendo hoje em dia então você foi ótimo porque você me fez ver você com seu olhar olhou determinadas coisas que eu teria passado batido e não reparado nessa nessa ligação sim hoje eu acho que eu também faço esse trabalho de ativismo super necessário e tô vendo e aí eu também de uma certa maneira fiz umas pazes com a museologia ou com o museu era uma coisa que eu às vezes durante um bom tempo eu quis renegar não agora só trabalho com arte quando eu fui pra galeria de galeria do lago eu não não queria ser a coordenadora ou ter que fazer eu achei que eu fosse ter todo o meu tempo só pra pesquisar e entrar em contato com os artistas e ver a arte contemporânea e hoje eu entendo que entender aquela máquina museu e a máquina pública é muito importante entender que isso faz parte do meu trabalho também então isso vem a partir de um amadurecimento do entendimento do que que é o meu papel como curadora então às vezes é diferente de várias trajetórias e tudo mas dentro de um percurso meu da minha história então isso isso é muito bom quando eu posso falar dessa dessa minha trajetória e incluir mais esse lado que antes corria o paralelo e agora corre junto que é a questão da acessibilidade então isso é muito bom poder falar que antes eu tratava como duas mãos completamente que não se encontravam e agora elas estão juntos pelo menos nessa exposição e ver isso e agradecer muito o seu canal aí é muito importante ver tantas pessoas falando e eu ter sido incluída também nele me deu um orgulho muito grande muito obrigada a gente agradece bom pra quem assistiu até aqui ou pra quem escutou via podcast essa foi uma entrevista com a Isabel Portela que é curadora que mora no Rio de Janeiro então a gente agradece a atenção de todos os seguidores é tão estranho falar isso mas enfim de todos os seguidores seguidoras do canal no YouTube no podcast também e lembra que essa série de entrevistas enfim com curadoras curadoras de artes visuais no Brasil se amplia se estende a muitas práticas regiões interesses então é isso muito obrigado e até uma próxima tchau tchau